O Oito em Ponto de hoje está no ar para falar do Sistema Único de Saúde e mais precisamente do baixo valor pago por exames no âmbito do SUS e também no âmbito dos planos de saúde. E o que fazer para resolver esse problema que compromete os investimentos de um setor que gera milhares de empregos e que tem faturamento anual no país inteiro de mais de 45 bilhões de reais. Para falar sobre o assunto, eu converso agora com o Eduardo Coméle Goulart, que é presidente do Sindicato dos Laboratórios de Análises Clínicas, Patologia Clínica e Anatomocitopatologia de Santa Catarina, nosso convidado de hoje aqui no Oito em Ponto. Presidente, bom dia. Seja bem-vindo ao Oito em Ponto. Presidente, o setor é muito importante, né? Porque dele dependem muitas das decisões dos médicos no tratamento de problemas de saúde da população em geral, não é? Presidente, exatamente. Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e falar um pouco sobre essa atividade tão importante no dia a dia das pessoas. Realmente é um segmento de extrema importância na vida das pessoas. Fato é que os exames laboratoriais estão presentes em toda a cadeia de saúde do ser humano, desde o processo de prevenção, de diagnóstico, prognóstico e acompanhamento terapêutico. Hoje, as pesquisas, estudos, mostram que 80% das decisões médicas são baseados nesses exames complementares laboratoriais. Bom, agora são exames, procedimentos que têm custos, né? Que custam. E esses valores, para o setor, estão muito defasados, especialmente no âmbito do SUS? Sim, nós trabalhamos, quando nós falamos de uma entidade pública, o Sistema Único de Saúde, nós trabalhamos com uma tabela congelada há 20 anos. Vou dar dois exemplos. Um teste simples, mas importantíssimo no dia a dia das pessoas, que está correlacionado a doenças crônicas, que são responsáveis por 60% das mortes no mundo, um simples teste de glicose. A remuneração desse teste na rede pública é de R$ 1,80. Quando deveria ser de? No mínimo, então, de R$ 5,80. Que outro exemplo é possível dar? Um exame básico, também, no tratamento, no diagnóstico, na prevenção de saúde, é o hemograma. Na rede pública, nós temos a remuneração no teto de R$ 4,11. Se a gente for comparar um exame com uma remuneração de R$ 1,80, outro de R$ 4,11, com o dia a dia, com o custo do dia a dia de uma pessoa, o que você compra com isso? Muitas vezes você não consegue nem pagar o deslocamento do próprio ônibus. Como é que fica a gestão das empresas? Porque são equipamentos de ponta, equipamentos caros, profissionais qualificados, com tempo de treinamento, salários acima da média salarial brasileira. Como gerenciar tudo isso com esse tipo de remuneração? Então, Rodrigo, eu vou adicionar um outro fator importante. Toda legislação que está em órbita de uma atividade de diagnóstico, uma legislação sanitária, legal, ela vem ao longo do tempo incrementando novos parâmetros, aumentando ainda mais o rigor da atividade dessas empresas, algo que a gente acha legítimo, porque afinal de contas, o que mais importa é a segurança do paciente. No final, aquele resultado, ele represente o real estado de saúde do paciente. Porém, o avanço dessas legislações oprime, em termos de custo operacional, as empresas. Então, encontrar esse ponto de equilíbrio está sendo muito difícil para as empresas. Ao ponto que nós temos um fenômeno aí no mercado, que são as consolidações das empresas. São as consolidações das empresas. Ou seja, as empresas maiores compram as médias, as médias compram as menores. E essa pulverização que existia, ela vai se concentrando na mão de pequenos, de grandes empresas. Ao ponto que, na verdade, o que nós fizemos é gestão de custos e não gestão de receita. Bom, diante desse cenário, para a gente fechar, o que é preciso fazer? Para começar, reajustar a tabela SUS, não é? Sim. Embora o nosso ministro tenha colocado aí, abertamente na mídia, que não tem possibilidade de modificação da tabela do SUS, alguma alternativa vai ter que ser discutida seriamente com os prestadores de serviços, porque os prestadores de serviços, que são importantíssimos na cadeia de saúde pública também, porque o Estado, ele financia, o SUS financia os exames, mas não consegue dar cobertura 100% assistencial. Portanto, ele usa a rede privada para que ele possa dar maior cobertura aos pacientes, usuários do SUS. Então, ele tem que sentar e discutir uma alternativa com a gente, com isso. Em relação à rede privada, da mesma maneira. A população, de um modo geral, as operadoras, elas têm que se sensibilizar ao ponto que nós temos que remunerar a contento às empresas com o objetivo de fazer a manutenção do serviço. Senão, nós vamos ter grandes concentrações da atividade e essa grande concentração nunca é saudável em termos de concorrência. Para o mercado e também para o próprio paciente, para o próprio consumidor. Perfeitamente, para o próprio consumidor. Vamos aguardar que a situação melhore e que evolua. A gente vai continuar acompanhando esse assunto. Eduardo Comale Goulart, presidente do Sindicato dos Laboratórios de Análises Clínicas, Patologia Clínica e Anatomocitopatologia de Santa Catarina. Muito obrigado pela participação aqui no Oito em Pontos. A gente vai continuar acompanhando esse assunto. Obrigado, Rodrigo, novamente pelo espaço. Estamos à disposição para outros encontros.